O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Estamos aqui na conta do Guto. Guto está pedindo uma faca. Falou que nunca teve faca. Falou que pode ser até uma navaja. Vamos lá. Vamos depositar aqui para ele cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar, vai virar 195. Por quê? O cupom CALVO dá 30%. Vamos tentar uma faquinha para ele aí. Falou que nunca teve. A caixa que mais tem oportunidade de vir faca com uma chance legal sendo mini é a chip knife mini mesmo. A gente fica limitado a facas de 90 dólares? Fica. Mas é 0,62% de chance. Vamos tentar. Aqui, se pagar rápido essa faquinha, eu ainda sonho com a luva, hein? Eu ainda sonho com a luva. Mas para isso tem que pagar rápido a faquinha. Nada contra a navaja, mas ela é muito feia. Vamos correr, irmão. Então toma a Gucci. Não, não precisa ser navaja. Toma a Gucci. Está lá, irmão. Provébili... Ah... 99982. Deixa eu ver o negócio aqui. Nassau Lumini era uma M9 Gamma Doppler. Mas como que eu ia saber também, né? Mas não gastou nem o depósito real. Ele depositou 150 dólar. Estamos com 170. Ganhou uma faquinha para ele já. Está legal para caralho. Agora vamos tentar buscar uma luva. Então toma. É faquinha e luva de graça, pô. Nós não gastamos nem o bônus. Já veio faquinha e luva. Ah lá, Guto. Parabéns, irmão. Provébili 995. Mano, já profitamos o valor depositado. E nós ainda está com 162 dólares. Será que a gente deve dar uma arriscada aqui na Saulo Mini? Porra, acho que é melhor garantir umas skins, né, velho? Só mais... Só mais 10. É melhor garantir umas skins. 955929091. Está vindo uns Provébili bons. Olha, agora não veio nenhum Provébili bom. Tá, 118 dólar. Mano, eu vou abrir duas. Setup. Que fé. 57 dólar cada caixa setup. Uh, uma M4 Masterpiece. Legal. God. Veio uma M4 Player Two e uma Masterpiece. Aí, fica com as duas. Deu bom demais. A gente ainda tem as caixas gratuitas para abrir. Eu acho que nós forrou perto dos 300 dólar para ele, hein? Nós forrou perto dos 300 dólar com depósito de 150 sem arriscar muito. Se a gente tivesse arriscado logo de... Nossa. Pode pensar, já me dá um reverter. Mano, se nós tivéssemos ido na Saulo Mini, de cara. Era uma M9 Gamma Doppler. Mas não dá para ficar pensando isso, não. Não, nós fiquem doidos. Será que cabe um agentezinho? 27%. Cabe, não? Cabe, não. Qual provérbio disso? 10. Mano, tá lá. Ganhamos para ele, ó. Faquinha, 115 dólar. Mais luvinha, 84 dólar. Então, só aqui já tem. 84 mais 115. Já deu 200. Ah, passou dos 300 dólar. Passou dos 300 dólar, fácil. A M4 mais 22 dólar. E ainda tem a Masterpiece, que acabou de chegar. Que ele já aceitou lá. Que é mais 108 dólares. 329 dólares. 1.800 reais. A gente depositou para ele 150 dólares. 150 virou 329. Uma faca, uma luva e duas M4. Uma Player 2 e uma Masterpiece. Então, para ele foi Profit 100%. Aí, guys, a gente fica um pouco assim, né? Se eu tivesse vindo aqui, hein? Mas como que eu ia saber também? Ah lá, velho. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Você depositando no CSGO.net, usando o cupom calvo, você participa de sorteios diários, sorteio mensal, sorteio especial. Vou soltar aqui para vocês, 3 trailerzinhos. Só para vocês verem. Vamos começar pelo mensal. Depois nós vai para o especial. E depois para o diário, para vocês verem a produção que nós está tendo. Se liga. O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpi Hidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Toof. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em 83 mil reais. E para participar, basta utilizar o cupom calvo no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mas você sabe o que está satiando esse mês? Tá, mas o que está satiando? Irmão, o mal você se roubeu. É o quê? O que está satiando? O que está satiando? O que está satiando? O que está satiando? Esses sorteios são exclusivos para quem deposita no csgo.net usando o cupom CALVO, que dá 30% de bônus e ainda te dá o acesso a participar de todos esses sorteios. Tamo junto, meus lindos, e parabéns, Guto, que forrou aí 329 dólar com o depósito que eu fiz pra ele de presente. Chama no profite. Vamos lá, clã. Talizeira. Quero que chegue minha vez. Chegou. Primeiro sorteio que ele ganha, salve, irmão. Nossa, tô feliz demais. Não, ainda não fica feliz, não, que ainda não sabe o que não vai ganhar pra tu. Ainda não fica tão feliz assim. Tamo na conta do Talizeira. Tamo lá, clã. Cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar, vai virar 195 e fé em Deus. Mano, eu vou tentar lançar uma faca e uma luva pra ele também. Naquela caixinha que eu tô gostando pra caralho de abrir. Essa caixa tá um bagulho louco. Bora. Naquela caixa tá um bagulho louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai caras, não vai vir a luvinha não Aqui tá duro, hein Já era pra ter pago essa luva já Ah, eu vou passar o Lumine Tô nem vendo Ah, foda-se, se der ruim é choro Se der ruim é choro Nenhuma Glock Nenhuma Glock Em sã consciência eu ia pra aprimoramento Ai, tem a Glock aqui só Mais tempo com você do que com a minha namorada Seguro Prime careca Tamo junto, Ogawa Thiago, é nóis Treze meses de sub, aí sim Tamo junto, é mais Paga Tenta e setenta e oito doll luva feita Tá lá Ainda tem setenta doll Pra abrir as caixas gratuitas Depois das caixas gratuitas é um destino que a gente vai tomar Ah, toma Tá lá Tenta e oito doll luva feita Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Nenhuma SG, nenhuma SG, nenhuma SG. Duas SG, puta que saca. Nenhuma SG, vai, nenhuma. Ah! Bota de sacanagem, mané. Proveble 993, mano. Uma SG. Bora, nenhuma SG, nenhuma SG. Três SG, quatro. Nenhuma SG, nenhuma SG, nenhuma SG, nenhuma SG, nenhuma SG. Fato tomar no cu, pô. 995. Porra, eu só quero que não venha nenhuma SG, pô. Por que que tá vindo tantas? Nenhuma. E agora? Easy Knife de dois em dois, ferro. Duas Glock. Ah, tá de sacanagem. Porra, eu tentei. Beita, beita. Então, guys, depositamos 150 dólar. Saímos com 1177 reais. 215 dólar. Tá valendo. Isso porque eu fui esquipar Red e esquipei Green, né? Essa merda de Asimov Min. Tipamos um 993 e um 995. Mas tá valendo. Sgol.net, cupom calvo. 30% de bônus do seu depósito. Com inscrito, 1177 reais. De puro lucro no bolso dele. Parabéns, Thalizeira. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho